Beleza foi! O mar vermelho na avenida Beleza foi! Sentir a vida renascer em mim Quando foi a passarela engalanada Brincou contigo e cantou Eu só me rendo com amor Beleza foi! Ver o Medina na avenida Beleza foi! Sentir a vida renascer em mim Quando foi a passarela engalanada Beleza foi! Ver o Medina na avenida Beleza foi! Ver o Medina na avenida Beleza foi! Apresentam a tradição E a bateria nota 10 com distinção Imperador, eu não quero mais nada Vem comigo, vamos lá, rapaziada Imperador, eu não quero mais nada Vem comigo, vamos lá, rapaziada Beleza foi! Muito bem, está começando aqui pela TVE mais um Encontros do Samba Este programa que é uma parceria da TVE com a Associação das Entidades Carnavalescas do Rio Grande do Sul Aqui comigo mais uma vez o grupo Sambastral e também o intérprete Vinícius Machado Ele que agora nessa abertura do programa fez uma bonita homenagem a Carlos Medina É isso aí Vinícius? É isso aí Alan! A gente não podia deixar de, nesse último Encontro do Samba A gente homenagear esse grande baluarte que fez muito pelo nosso Carnaval Com a sua voz maravilhosa, cantando em várias escolas E a sua última escola que ele cantou foi Imperador de Samba Hoje eu estou nessa escola maravilhosa Então eu não podia deixar de cantar e homenagear esse baluarte Mas Alan, quais as escolas estão aqui nos visitando hoje, meu parceiro? Muito bem, hoje nós vamos conhecer aqui a história e o samba enredo da Acadêmicos de Gravataí E também da Imperatriz Dona Leopoldina Antes, porém, quero lembrar que a TVE vai fazer a transmissão dos desfiles do Grupo de Acesso Intermediário Isso vai ser ao vivo aqui na TVE, dia 19 e 20 de fevereiro Na semana que vem isso aí, hein? Então se liga, fique ligado aqui na TVE, os desfiles do Grupo de Acesso Intermediário Bom, e para o programa de hoje nós vamos começar esse bloco aqui nessa primeira parte Com a Escola Acadêmicos de Gravataí Já está conosco aqui o vice-presidente Gerson Dornelis Isso mesmo Também o presidente honra, que é o Heitor Bittencourt E o temista, figurinista e que é também autor do tema Enredo de 2012 O Ramon Gadens Muito bem, sejam muito bem-vindos Antes desse nosso bate-papo aqui, quero passar essa bola para o Vinícius Machado Vinícius, com quem tu fala aí agora? Alan, já estou aqui com o Lu Astral e com a sua harmonia aqui de voz Vou conversar com o Lu Astral aqui rapidinho Lu, fez um ano fora do especial, como é que está sendo essa tua volta aí? Pois é, o ano passado não saí no grupo especial, né? Tive alguns outros compromissos com música mesmo, né? Então, como não tinha como abraçar com as duas mãos, então fiquei fora do grupo especial E esse ano estou voltando com força total aí para o Acadêmicos E o trabalho é aquele, gente, para fazer o máximo possível para chegar na avenida e arrebentar Vida louca? Astral Geral É isso aí, boa sorte mais uma vez aí Apresenta a rapaziada que está contigo aqui Apresentaram o Cavaco, o Bandolim, o Julinho, o mais conhecido como Rapadora O FIFA faz parte da harmonia de voz E o nosso amigo Gesso, hoje está fazendo violão, mas faz Cavaco também E tem o resto da galera que estão ali, e a harmonia é grande Tá certo, vamos cantar o Samirê do Carnaval 2012? Vamos simbora Acadêmicos de Gravataí, Samirê do Carnaval 2012 Simbora, meu povo! Alô, acadêmicos! O clima é o seguinte Vida louca! Vida louca! Vida louca! Astral Geral! Vibrações positivas! Vem comigo! Sou Gravataí, sou poeta e sambista E como artista eu quero fazer Te passo fundo tema de um poema pra você Sou gravata e sou poeta e sambista E como artista eu quero fazer Te passo fundo tema de um poema pra você Pelas águas da imaginação A onça negra te convida a navegar Meu samba é a correnteza E a tanta beleza que corre no olhar Um dia Lágrimas que a lua derramou Lágrimas que a lua derramou Lágrimas que a lua derramou Cancia Doce sonho de amor E então as margens do rio Cada desafio O índio venceu Das profundezas O monstro assombrou Mas a coragem é real valor Vieram bandeiras pra explorar As riquezas do lugar Nos quilombos a resistência Revela a tua essência A imigração floriu O braço forte construiu És o orgulho do meu Brasil Nos quilombos a resistência Revela a tua essência A imigração floriu O braço forte construiu És o orgulho do meu Brasil E a cidade cresceu Com um charme europeu Em seus casarões Seguindo os trilhos da história Dos anos de glória O luxo e o requinte nos salões A fé clareia O teu coração É imortal A voz do céu a te guiar E traz a arte do teu peço Na caravana da cultura popular Vamos lá! Vamos lá! Vejo A fulia nas ruas Em canta Um fogão em festival É linda a natureza revelar Cenário pro gaúcho se orgulhar E preservar E preservar Para o futuro que virá Sou gravata e Sou rola Imagina isso! Como artista Como artista eu quero fazer Te faço todo tema De um poema pra você Sou gravata e Sou rola E como artista eu quero fazer Te faço todo tema De um poema pra você Pelas águas Pelas águas da imaginação A onça negra te convida a navegar Meu samba Samba É a correnteza E a tanta beleza que corre no olhar O dia Lágrimas que a lua derramou Nascia Doce sonho de amor Então as margens do rio Cada desafio O índio venceu Das profundezas O moço assombrou Mas a coragem é real valor Vieram bandeiras Pra explorar As riquezas do lugar Nos quilombos A resistência É pela tua Essência A imigração floriu Com o braço forte e construiu És o orgulho do meu Brasil Nos quilombos A resistência É pela tua Essência A imigração floriu Com o braço forte e construiu És o orgulho do meu Brasil Olha aí, muito bem, acadêmicos de Gravataí. Eu quero direto conversar aqui com o Ramon e perguntar Por que esse tema? Por que Passo Fundo? Olá a todos. Esse tema foi escolhido pela diretoria no concurso qual estava inscrito e esse tema é uma grande homenagem ao povo passofundense e à cidade de Passo Fundo que agora em 2012 completa 155 anos. 155 anos Não é? 155 anos. 155. E quais foram as mais relevantes dentro da cidade que vocês buscaram levar pra Avenida? Sim, nós começamos a história do nosso desfile do nosso tema com o surgimento da cidade de Passo Fundo através do povo indígena. Não é? Então enquanto os índios habitavam a beira do rio chegavam os imigrantes os bandeirantes e daí pra afugentá-los criou-se a lenda do monstro da beira do rio. Não é? Daí a partir daí começa o desenvolvimento do enredo. A onça negra vai até as margens do rio Passo Fundo e a partir daí vê toda a história da cidade passar. Não é? A princípio abordaremos as lendas. Tem a lenda da mãe preta que é uma mãe negra que quando o seu filho partiu ela chorou e das suas lágrimas até hoje verte um lençol d'água que virou um chafariz. E conta a lenda que quem bebe dessa água sempre volta a Passo Fundo. Além da lenda do monstro da beira do rio da chegada dos imigrantes os eventos culturais de Passo Fundo né? Passo Fundo Polo da medicina com as universidades e também o futuro através do biodiesel. Como é que a cidade recebeu a sua homenagem? A cidade recebeu muito bem todos estão muito empolgados não é? Todas as escolas de Passo Fundo irão trazer alas componentes para participar do desfile dos acadêmicos de Gravataí e também teremos um grupo de teatro Passo Fundense que já é famoso em todo o estado e Timbre de Galo também é brilhantando um dos nossos carros. Como é que foi a origem da escola? Como começou esse trabalho? O acadêmico persiste até hoje graças a grande perseverança que teve diversas famílias na década de 50 a família Santos que eram os catutos a família Nascimento e Salazar esse pessoal esse pessoal fazia os assaltos que na época não tinha salão não tinha nada então eles se fantasiavam e faziam diversos assaltos pela cidade até que em 1956 surgiu um clube o 6 de Maio e esse 6 de Maio então aí começou a agrupar a família acadêmicos que no início era um grande time de futebol foi 3 anos campeão da cidade e depois nós fizemos a escola de samba e daí de lá pra cá a escola veio conseguiu conseguiu uma sede própria infelizmente está interditada nós estamos ensaiando agora na Amoval na morada do Vale 1 bem no centro da Amoval estamos tendo dificuldades mas o que que vai se fazer? nós somos obrigados a apresentar um bom trabalho para que a cidade está esperando um trabalho nosso sempre esperou a prefeitura da cidade está nos ajudando a prefeitura de Gravataí está nos ajudando até agora nós não temos ajuda ainda oficial da cidade de Passo Fundo compreendo? só a cidade de Gravataí e temos a Porto Alegre que também nos dá um cacheta né agora interessante a escola é do centro da cidade e está ensaiando na Morada do Vale como é que essa relação como é que foi o acolhimento da entidade? o acolhimento 100% a Morada do Vale recebeu Gravataí de braços abertos a quadra lota né todos os ensaios e é é é muito bom é muito gratificante ver aquele todos os domingos a partir das 17 horas lota e a gente fica muito satisfeito com a acolhida do pessoal da Morada do Vale eu vou pedir então para dar o dar o serviço para quem quiser ir até a escola na Morada do Vale não sabe onde fica quer conhecer o ensaio quer acompanhar o ensaio da escola onde é que fica qual o horário que acontece o ensaio fica bem no centro da Morada do Vale 1 né é Amoval é o nome do clube é Amoval todos os domingos a partir das 17 horas a gente já começa lá então convidamos vocês e será um prazer receber vocês lá e todo o pessoal que quiser participar todos os domingos a partir das 17 horas o samba pega para quem sai do centro de Porto Alegre qual ônibus pega dessa onde? Morada do Vale 1 Morada do Vale 1 qual é o ponto de referência? Centro Comercial Centro Comercial Morada do Vale 1 muito bem está feito o serviço então quero agradecer aos senhores desejar um bom carnaval sucesso com a escola e Vinicius com quem tu vai conversar agora aí querido? Alain então já estou aqui vou apresentar para vocês aqui o grupo show que hoje está aí está bem bacana bonito pra caramba gravata aí começando por aqui que é as rainhas Paloma as passistas Andressas as Andressas Andressa 1 Andressa 2 também tem a Liliane que é a madrinha da bateria e também a Bruna e aqui nossa estandarte também a Bruna os passistas só tem nome só tem nome junto aí hein? os passistas aqui que é Éder e a Patrícia e o casal de Mestre da Porta Bandeira a Simone e o Márcio que é o primeiro ano que vocês estão dançando junto conta pra gente como é que é fazer vocês já estão tudo preparados já como é que está essa situação? Isso é um prazer enorme fazer parte dessa escola querida então esse primeiro ano que eu e a Simone estamos fazendo esse trabalho está maravilhoso a parceria está bacana estamos prometendo um bom show na Avenida e você a Simone que é uma pessoa que já faz bastante tempo não estou dizendo que você é velha estou dizendo que você tem muita experiência como é que está sendo cantar dançar com o Márcio aqui? É, na verdade eu nunca levo pra esse lado porque todo mundo faz a mesma brincadeira está sendo maravilhoso a gente se conheceu esse ano né Vini e a sintonia foi muito boa a gente conseguiu se acertar a gente está numa preparação muito grande já desde que a gente foi contratado né e agora os últimos ensaios lá na Avenida então assim o Márcio já tem um pique né de fazer academia eu faço capoeira há muitos anos então assim fisicamente a gente está bem agora a gente está na montagem de coreografia essas coisas fazem parte uma boa sorte pra vocês na Avenida esse ano vou estar lá vendo uma boa sorte vou apresentar também aqui dá uma sessinha por favor aqui tem o pessoal aqui da comunidade grava até aí que é uma escola uma escola vamos agitar aí gente pô agora sim agora sim essa escola como disse o nosso vice-presidente que é uma escola familiar eu tenho aqui a mãe estava chegadinha ali que é a mãe da da passista que é a Patrícia vou pegar o nome da mãe ali só um minutinho vou passar aqui como é que é o seu nome? Rosângela Rosângela a Rosângela e também tem a esposa ou namorada Lu? esposa? a esposa do Luastral aqui também como é que é o seu nome amor? Catiuzzi também o nosso diretor aqui o Dinho que manda na rapaziada aqui é o diretor de carnaval também junto com essa família maravilhosa Jorginho rapaziada da bateria aqui também muito obrigado pelo carinho de vocês e bate palmas para a gente aí pô é foi o mais antigo da bateria é o mais antigo da bateria quantos anos você está na bateria? vinte e quatro vinte e quatro anos na bateria vinte e quatro anos na bateria tá bacana bacana mesmo parabéns vamos cantar o Samirreno então carnaval 2012 fica aí que a gente já volta é rapidinho ele canta e a gente já volta Luastral vambora vamo simbora vamo gente é só alegria vem comigo sou gravata e sou poeta e sambista e como artista eu quero fazer te passo fundo o tema de um poema pra você sou gravata e sou poeta e sambista e como artista eu quero fazer te passo fundo o tema de um poema pra você pelas águas da imaginação a onça negra te convida a navegar meu samba é a correnteza e é tanta beleza que corre o olhar um dia lágrimas que a lua derramou nascia doce sonho doce sonho de amor então as margens do rio cada desafio o índio venceu nas profundezas o moço assombrou mas a coragem é real valor vieram bandeiras pra explorar as riquezas do lugar nos quilômetros nos quilômetros a resistência revela a sua essência a imigração a imigração floreu o braço forte construiu és um orgulho do meu Brasil ai e a cidade cresceu com um charme europeu em seus casarões seguindo os trilhos da história nos anos de glória o luxo e o requinte nos salões a fé clareia o teu coração é imortal a voz do céu a te guiar e faz a arte porque eu desço na caravana da cultura popular beijo a folia nas ruas em cantar o fogo em festival é linda a natureza revelar cenário pro gaúcho se orgulhar e preservar para o futuro o que virá sou gravata e sou porra de sambista e como um artista eu quero fazer de passo fundo o tema de um poema pra você sou gravata e sou porra de sambista e como um artista eu quero fazer de passo fundo o tema de um poema pra você um dos mais tradicionais circuitos de rua de porto alegre é o carnaval da borges a descida da borges agora você confere como é esse clima aqui revendo trechos das edições de 2012 aqui no programa encontros do samba é só alegre é só alegre é só alegre é só alegre E o sombra, segura! Vamos, senhora, vamos falar da importância desse trajeto que a gente está aqui, a descida da Borges, um dos mais tradicionais circuitos do carnaval de rua de Porto Alegre, né? É verdade, porque aqui, na Esquina Democrática, começaram os açorianos fazendo um carnaval. Posteriormente, nós tivemos gigantismo do nosso carnaval popular. Aqui na Borges foi o tambor, aqui está a raiz assentada, aqui a epiderme ferve e aqui a gente se arrepia. Por quê? Porque aqui está o nosso passado, o nosso carnaval, está a nossa gente e nós estamos fazendo com que o centro reviva, que o centro viva o espírito do carnaval. Bom, trazer ou restituir o carnaval da Borges, que já voltou há alguns anos, é restituir um pouco mais dessa raiz do samba e aproximar realmente o público do samba e do trajeto, da coisa mais popular mesmo. Afora isso, tudo que eu falei, também aqui, aqui é um viveiro, aqui você vê crianças, aqui você vê o pessoal que vai gostar do carnaval, aquele que vai ver a sua escola e vai partir para o Porto Seco. Essa foi também a ideia inicial, fazer com que aqui seja uma vitrine do carnaval e as escolas fazem muito bem isso. Então, essa edição de 2012, o carnaval muito bem representado e como a gente sempre vê, o público agradece, o público vem e prestigia. E é o ordeiro, porque o nosso povo, ele quer felicidade, ele quer carnaval. E hoje em dia, muitas vezes, você está em casa e não deixam você cantar o parabéns a você. Muitas vezes querem tristeza e aqui tem o lúdico, aqui tem a alegria, aqui tem a verdadeira festa do povo, a verdadeira manifestação popular. Como é que está essa preparação, o carnaval 2012, como foi essa função também, a própria função de preparação do final e do começo de 2011 até chegar agora? Bom, em primeiro lugar, essa preparação é constante, ela é durante o ano inteiro. A corte, na verdade, ela nunca se desmancha e nunca se prepara, ela está sempre se reciclando. Então, as cortes anteriores dão toques para as meninas que se candidatam para o carnaval o seguinte. E a corte faz um trabalho durante o ano inteiro. Nós desenvolvemos isso durante o ano, mas especificamente para o carnaval de 2012, a preparação já começa lá no momento da escolha das candidatas, de cada escola, escolhendo a sua rainha, a sua soberana. Porque eu sempre digo, o carnaval de Porto Alegre tem isso de bom. Ele não tem uma única soberana ou essas três meninas. Na verdade, cada escola tem a sua. Bom, e esse momento aqui é o momento na rua com o povo, então, mais próximo do que vai ser o carnaval. Então, começa a apertar a emoção. Olá, boa noite. Realmente, essa terceira descida da borsa, o último, infelizmente, já está acabando essa etapa do carnaval. E é que realmente que a gente vê a recepção do povo, como o povo está se sentindo perante a nós, a nova corte. Está sendo maravilhoso, a recepção está sendo incrível, o pessoal aceitou bastante essa nova corte. E do lado do Fábio, não tem como, então, nós nos preparamos bastante. E essa aqui é, vamos dizer que 50% do trabalho já foi feito, agora tem outra parte até o carnaval. E depois o restante do ano, vamos lá, firme e forte, estamos bastante preparadas. É, mas não dá uma apreensãozinha agora, não fica meio apreensiva agora, nesse momento? Vamos lá, com certeza, né? Vai ser tudo maravilhoso, está sendo muito legal. E acredito que o nosso trabalho esse ano vai ser um espetáculo, ao lado de todos nós, né? Todos soberanos, que nem o Fábio falou. Com certeza o trabalho vai ser maravilhoso. É, e sabendo que o trabalho está começando, bem pouco. Pouco trabalho ainda feito e muita coisa vai ser feita ainda, né? Isso, bastante coisa o ano todo. Quero falar também que a corte não é só no momento de carnaval, mas sim depois, até dezembro, até o final do nosso reinado, a gente está trabalhando, visitando hospitais, fazendo trabalho social e muitas outras coisas. E um beijo para todo mundo que está aqui, esse público maravilhoso, e para quem está aí em casa nos assistindo também. Bom, e a Destino da Bora já começou, última edição de 2012, e o povo está aqui, quer os seus soberanos, quer a sua corte, então vou deixar vocês estarem com o povo. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade de estar divulgando aquilo que para nós é a coisa mais importante da nossa cidade, esse segmento cultural que consegue reunir uma comunidade como essa. Não é qualquer evento cultural que consegue reunir um povo maravilhoso como esse. O carnaval é isso, o carnaval é alegria, é diversão, mas acima de tudo é um segmento cultural muito importante da nossa cidade. Música Música Tchau, tchau. 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 Buscavam esperança pro Brasil Na fé vão quebrando barreiras A paz era sua bandeira Rebelde sim, de coração O que é nosso, ninguém tira vale ouro Legalidade, a liberdade de expressão Oi, do Mané pro Pelé a galera gritou É gol, é gol, o estilo dançante Surgiu, surgiu Os amorados a lembrança de fim A força da união estudantil Toca o Mané, pega o Pelé Do Mané pro Pelé a galera gritou É gol, é gol, o estilo dançante Surgiu, surgiu Os amorados a lembrança ficou A força da união estudantil Tormenta, tormenta Rebelde são tirani, o povo não aguenta Do lado mais fraco a corda arrebenta O camão pelas ruas se fez recuar Caminhando, cantando, seguindo a canção Somos todos iguais, armados ou não Quero seguir É proibido, proibir De cara pintada meu anseio é maior E mostra a cara pro futuro ser melhor O tempo não para, o sol vai nascer Sou um guerreiro louco antiga até morrer Minha coroa faz você tremer Meu pavilhão é o que me faz chorar No samba, hoje a UNI somos nós Comunidade, imperatriz é nossa voz Minha coroa faz você tremer Meu pavilhão é o que me faz chorar No samba, no samba Hoje a UNI somos nós Comunidade, imperatriz é nossa voz É isso aí gente, estamos de volta com o encontro do samba Não falei pra você que era rapidinho Já estamos aqui com a imperatriz Dona Leopoldina E a coroa tá tremendo Vou conversar aqui com um dos intérpretes Porque tem mais o Emerson Dias Que é lá do Rio de Janeiro Que canta na Grande Rio Que também é intérprete aqui Da imperatriz Dona Leopoldina Eu vou conversar com o Cezinha Um dos intérpretes Cezinha, fala pra mim como é que tá sendo Essa parceria com o Emerson Olha, a parceria com o Emerson Não poderia ser melhor Encontrei um ser humano incrível Onde tô tendo a oportunidade De fazer esse trabalho juntamente com o Emerson Que com certeza no dia do nosso desfile Com a imperatriz Estaremos fortes na avenida Juntos e unidos É assim que a gente trabalha E o Cezinha faz bastante tempo que tá cantando Mas é a primeira oportunidade num grupo especial Fala pra gente aí como é que tá sendo essa oportunidade Tive duas passagens pelo grupo especial Mas a primeira oportunidade Numa escola que a gente diz uma escola de ponta Então essa oportunidade veio através do meu diretor Andili Que tá aí presente Que me trouxe, apostou E estamos aí agora retribuindo E com certeza o resultado vai ser excelente Já que você deu a deixa No nosso primeiro programa No nosso primeiro programa que estava o Estado-Maior da Rexinga aqui O presidente Preto estava falando Das pessoas que vão lá pro Rio de Janeiro Aqui do Rio Grande do Sul Cantar lá Como eu já tive a oportunidade de cantar lá na Mangueira também E uma dessas pessoas que ela estava falando É o Andy Que Andy É o primeiro violão da Imperatriz Diretor de harmonia da Imperatriz E o primeiro violão 7 da Grande Rio Conta pra gente como é que tá sendo essa experiência aí Levar o nosso carnaval lá pro Rio Grande do Sul Que é o pioneiro nisso Pois é É até algo que cheguei a emocionar, né A gente tá aí sendo a maçaneta dessa porta aí Com certeza Espero que outras pessoas aqui Do nosso Estado, do Rio Grande do Sul Tenham a condição de chegar lá Pra fazer esse trabalho Porque lá a rapaziada me recebeu de braços abertos E dão toda a força, todo o apoio aí E eu acredito que mais pessoas vão subir daqui pra lá Até porque aqui tem muitas qualidades Muitas pessoas com qualidade pra fazer esse trabalho É a qualidade que o Andy tá dizendo Também o Andy é produtor musical Fez o CD do Carnaval Então esse menino aqui Esse menino eu digo porque a gente tem uma amizade muito grande Então, Andy Falando aqui pra todo mundo Acho que todos os gaúchos queriam falar pra ti isso Boa sorte lá no Rio de Janeiro E essa porta que tu tá abrindo pra gente aí Tá bem bacana E apresenta o nosso amigo aí Que vai fazer parte do Carro Som Esse aqui é o Fabiano Nosso grande amigo aí Tem uma excelente voz aí Já tá indo pro terceiro ano fazendo esse trabalho junto com a gente Fabianinho Mais um Harmona Boys Boa sorte pra vocês aí então Alain Com quem você vai conversar agora aí? Olha aí, Vinícius Beleza Agora eu converso aqui com o diretor de Carnaval da escola Que é o Mugen E também com o Vitor Hugo Que é o vice-presidente de Carnaval da Separs É isso aí, Vitor Bem-vindos Muito bem-vindos Mas eu quero começar essa nossa conversa aqui Conversando com o Mugen Sobre esse tema 75 anos de cara pintada Eu, sinceramente, não sabia que a Uni tinha todo esse tempo de existência Começou lá pela década de 30 É isso? É, exatamente A Imperatriz vem Fazer uma homenagem Pra União Nacional dos Estudantes Nesses Seus 75 anos De história Então A gente vai Fazer uma passagem Por todos os momentos em que A Uni Participou Nos principais Digamos Os principais Movimentos históricos Que teve no nosso país A Uni Sempre teve uma Participação Essencial E muito importante Nesses Nesses processos todos Ela nasceu praticamente Em tempos de guerra Na época da ditadura do Vargas Exatamente E já nesse tempo A União Nacional dos Estudantes Levantou a bandeira pela paz Fez um grande movimento Que percorreu O Brasil inteiro Ela já nasceu Na luta Do povo brasileiro Por liberdade Por paz Por melhores dias E assim foi Em toda a sua história Não é? Já na Fez um movimento Muito importante Quando Se tentou Dar o primeiro golpe No país Que Foi o movimento De não deixar O presidente João Goulart Assumir A renúncia Do presidente Jânio Se teve o movimento Pela legalidade Onde o Rio Grande do Sul Que teve uma participação Muito importante Com o então governador Da época Leonel Brizola Inclusive o presidente Da Uni na época O Aldo Arantes Ele veio aqui Para Porto Alegre E estabeleceu A sede da Uni Aqui em Porto Alegre Veja só Então a Uni Teve uma participação Muito importante Nesse movimento E posterior a isso Com a ditadura militar Uma posição de enfrentamento Essa Esse período Digamos que não muito bom Para o nosso país Em todos os sentidos Teve uma participação Preponderante E muito importante Nessa luta toda Contra a ditadura militar E isso tudo A Imperatriz Vai contar Vai contar na Avenida Essa história toda Da Uni É uma luta É uma luta É uma história toda Que ela é ligada Aos fatos Mais importantes Do nosso país Em busca de liberdade Em busca de democracia Ou seja Um tema totalmente histórico Um resgate histórico Muito importante E justo de se fazer A Uni Enfim Mas então vamos falar Sobre a escola Sobre a origem Como começou esse trabalho Da escola da Imperatriz A escola foi fundada Em 1981 Está aqui o Vitor Hugo Um dos fundadores Da nossa Imperatriz Vitor Hugo Amaro Ela surgiu também Numa comunidade Ali da Coab Leopoldina Também numa grande luta Pela moradia Que se teve na época Vitor Hugo As invasões Que se teve ali Ocupações Que a gente gosta de dizer Onde se buscava O direito das pessoas De terem um lugar Para morar E aí algumas pessoas Como o Vitor Hugo Resolveram fundar A escola de samba Imperatriz Dona Leopoldina Eu me lembro Que a coisa foi bem difícil Da Brigada Militar Inclusive Intervindo nas ruas Nos apartamentos Mas e como foi para ti Esse processo lá De fundação De começo na escola Vitor Foi importante Porque Em 1978 79 Nós fomos para o Leopoldina E muitos de nós Já pertenciam A algumas escolas De samba de Porto Alegre Todos sambistas E como E todos jovens Nós tínhamos uma média De idade De 26, 27 anos E como a nossa População nova Digamos de bairro Sentia necessidade De ser algo para melhor Achamos por bem Fundar uma escola de samba E aí se vão Mais de 30 anos Com essa potência Que hoje é a Imperatriz Mas Vitor Hugo E sobre o carnaval De Porto Alegre Como é que estão os preparativos Está tudo certo Está tudo pronto Tudo pronto Tudo pronto As escolas Apesar das dificuldades Que tiveram no início E com aquela interrupção Também de trabalho Com a interdição As escolas estão bem Bem preparadas E acredito Nós teremos Um dos melhores carnavais De Porto Alegre Dos últimos tempos Aliás Digo para vocês Que esse ano No Porto Seco Teremos Uma composição interessante Que para mim E faço essa avaliação E tenho certeza Que estou certo Do maior condigente De desfilantes Em todos os tempos Em Porto Alegre Eu calculo Uma média De 25 mil Desfilantes Nessas quatro noites De carnaval Em Porto Alegre Oficial Então eu tenho Que Todos sairemos felizes As escolas Pelo trabalho Que apresentaram E o público Pelo trabalho Que vai enxergar Vai ver na avenida O espetáculo Vai ver na avenida E nisso aí Tem uma participação Muito grande sim Dos grupos intermediários E a participação De vocês A participação Do TVE É fundamental Nesse processo E que o resultado Vai se dar Após esses quatro Noites de avenida Pois é Eu quero justamente Pegar esse teu gancho Aí E te perguntar o seguinte Nós estamos aqui Fazendo o último programa De uma série De programas Que fizemos Sobre carnaval Este encontro do samba Uma parceria TVE E a Cepars Como é que tu avalia Essa parceria Muito importante Essa parceria E lembro lá no início Quando se começou A dar os primeiros passos Para se formatar Tudo isso aí Se pensava No resultado E o resultado Foi o melhor de todos Porque Temos até recebido E muito Através de telefone De e-mails Agradecimento a nós Por colocar Em evidência O trabalho Das escolas Samba Dos grupos intermediários E esse trabalho Só se deu Através da TVE Que enxergou Que a nossa comunidade Precisava também A referência Mais direta Porque quando Temos as entidades De ponta As escolas Samba De ponta Isso é muito bom Para o espetáculo Mas a gente não pode Esquecer Não pode esquecer São as comunidades Mais carentes Ou aquelas emergentes Então esse trabalho Através da TVE Junto com os grupos Todo mundo interessa Todo mundo querendo fazer Foi muito importante Perfeito Vinícius Alá Posso fazer uma pergunta Para o Vitor Hugo Vitor Hugo Vai ter alguma 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 Modificação Em questão São Bódromo Em questão De deslocamento Lá para o São Bódromo Até porque O Porto Seco É meio distante Esse ano Está tendo um projeto Diferente Para deslocamento Do pessoal Lá para o São Bódromo Deslocamento Deslocamento É um problema Começa que Na verdade Na verdade A princípio Nenhum de nós Queríamos ir para o Porto Seco Ponto Nos tiraram Do nosso local Tiraram o nosso centro Da cidade E deslocaram Para o Porto Seco E sem dar Na verdade Também Condições Para esse povo Iar até lá Hoje está melhorando Mas ainda estamos Deficientes No transporte Nosso povo Reclama muito Do transporte Segurança não Porque a segurança Ela está Para o meu ver Melhor que Quando eu era Aqui no Santa Cidade Mas transporte É um grande problema Mas se nós Uma conversa Com o nosso Prefeito Ele garante Que esse ano As coisas devem melhorar E bastante Perfeito Antes de terminar Nossa conversa aqui Eu tenho ainda Que te perguntar Não posso deixar de perguntar Como é que a relação Aí Mugen Da escola Com a comunidade Tem feito alguns tipos De projeto social Com a comunidade Como funciona isso Tem acontecido? Tem acontecido sim Principalmente Nesse Nesse ano de 2011 Tivemos dois projetos lá Que foi o Terreirão do Samba E o Avante Imperatriz O Terreirão do Samba Foi abrir as portas Da escola Para que a comunidade Pudesse ir lá Para ouvir um samba Um ponto de encontro Da comunidade E o projeto Avante Imperatriz Também Que proporcionou Oficinas de dança Oficinas de percursão Oficina de cordas Inclusive várias Dessas pessoas Que participaram Desse projeto Hoje já fazem parte Da bateria Da escola Estão inseridas Mais diretamente No carnaval Da Imperatriz Isso teve a colaboração De diversas pessoas Ali da comunidade A Cristiane Que é passista Da escola O Antônio O Chachá A Zilene A Cátia O Caio O Vitor Hugo Também participou Com a gente Teve lá Várias vezes Então A Imperatriz Hoje tem Esse trabalho Também Começou esse trabalho Que é importante Muito importante Que é trazer A sua comunidade Para a quadra Perfeito Mugen Para concluir Dá o serviço completo Para quem quer assistir O ensaio da Imperatriz Como é que chega lá Qual o horário Que tem Qual o dia E qual o horário Que tem ensaio Os ensaios São todas as Quartas-feiras Começa Às nove e meia Certo Sempre começa Com a Imperatriz E geralmente Com alguma outra Convidada Que se disponha A comparecer Também E todos os sábados Tem o ensaio técnico A bateria A harmonia E o grupo show Perfeito Muito obrigado Todo mundo convidado Para comparecê-la Na Imperatriz Certo Obrigado Mugen Obrigado Vitor Hugo Vinícius É contigo Meu querido Alan Já estou aqui Com o grupo show Maravilhoso Da Imperatriz Da Ana Leopoldina Vou apresentar Para vocês aqui O casal Segundo passistas O Fabrício E a Fabiana Sejam bem-vindos Aqui no nosso programa Também A estandarte A Giza Pelo segundo ano consecutivo Está desfilando aqui Na Imperatriz Como é que está sendo Para vocês Esse desfile? Está sendo muito bom Eu agradeço muito A todos Da Imperatriz E sou muito feliz Por carregar O pavilhão Da Imperatriz Esse programa Vai passar no sábado Ela já desfilou E estava maravilhosa Estamos juntos E esse casal maravilhoso Que eu fico até emocionado De falar sobre eles E antes de eu falar sobre eles Eu já vou dizer para o Alexandre Para com essa coisa De aposentadoria Não vai aposentar não Isabel e Alexandre As pessoas aqui maravilhosas Alexandre Por que parar? Você dança muito bem Com a Isabel Por que isso? Bom Obrigado aí Pelo toque Mas são 28 anos de carnaval Na verdade Essa festa É uma festa maravilhosa Mas em alguns momentos Os projetos pessoais Começam a nos impedir Então no primeiro momento O projeto do casal É em 2013 Para continuar Na festa carnaval Mas começa a repartender A parar No primeiro momento É difícil Porque essa é como uma cachaça A gente vicia no samba E não tem jeito Mas também a gente entende Que é preciso deixar Os novos Dar espaço para os novos Para os postulantes Que estão chegando O carnaval precisa Dessa renovação O carnaval precisa Dessa força E a gente vai estar sim Mas na retaguarda E como é que está sendo Esse retorno na Imperatriz? O retorno na Imperatriz É maravilhoso Pelo quarto ano Estamos retornando É uma comunidade Que nos abraça A Imperatriz É a escola Que está sempre pronta Sempre disponível Para todos os componentes Destaques e carnavalescos Então De grande emoção De grande valia Poder dividir Com o Andy Com o Vitor Com o Maurício Com a Giza Com o Cezinha Novamente Desfilar na Imperatriz Fazer parte Dessa grande família Estamos muito felizes E com certeza Fizemos um excelente desfile Para encabeçar o campeonato E 2013, 2014, 2015 Vai continuar Não é amor? Vai continuar 2013, 2014, 2015 Porque o mundo Não vai acabar em 2012 não Isabel Para você Eu sei que Quando ele quis aposentar Você falou na casa dele Vamos continuar Vamos continuar Vai continuar isso Em 2013 Vai ser a mesma situação Ou não? Boa noite Vini Um prazer poder estar com vocês É um prazer Um orgulho Uma honra Poder estar Na nossa Imperatriz Novamente Onde tivemos Uma aceitação E um carinho Da comunidade Imenso E muito obrigado Por nos receberem A mim e o Alexandre Novamente Mas Como somos um casal O quesito É um casal Então Respeito A ideia A proposta Do Alexandre E como nós dançamos juntos A todo esse tempo Porque às vezes Nenhum casamento dura Esse período Que estamos trabalhando junto Mas Quem sabe Eu consigo retornar novamente A ideia dele Vai conseguir Gente Lá no Facebook Coloca Alexandre E Isabel Não Não parem de dançar Não parem de dançar Ele está me xingando aqui Não faça isso Não parem de dançar Vamos colocar lá Campanha Alexandre e Isabel Não parem de dançar Gente Muito obrigado de coração Nesse último programa Que a gente está muito feliz aqui E todas as mensagens De agradecimento Muito obrigado de coração E Até o ano que vem Se Deus quiser Fique falando aí do programa E Beijo no coração Não esquecendo então Que semana que vem Dia 19 e 20 A TVE vai transmitir Ao vivo Os desfiles do acesso E do intermediário Muito obrigado gente Alain Dá o teu recado aí Pois é Vinícius Está terminando então Encontros do Samba Eu quero dizer que para mim Foi um prazer aqui Poder dividir A apresentação Desse programa aqui contigo Quero agradecer A CEPARS Aqui em nome do Vitor Hugo Agradecer Ao grupo Samba Astral Que esteve conosco aqui Desde o início A todas as escolas Que passaram por aqui Hoje especialmente Acadêmicos Gravataí E também a Imperatriz Dona Leopoldina Agradecer a você Que esteve conosco Desde o primeiro momento Desde o primeiro Encontro do Samba E lembrar só Refrisar isso aqui Que o Vinícius disse 19 e 20 de fevereiro Semana que vem TVE faz a cobertura Ao vivo Dos desfiles Dos grupos de acesso E também intermediário A gente se encontra lá então Um grande abraço Um grande abraço E vamos de Samba Samba e Rei Do Carnaval 2012 Imperatriz Dona Leopoldina Canta Cezinha A roda que chegou Imperatriz De todos os amores Que eu tenho Imperatriz Dona Leopoldina A minha maior paixão Minha coroa faz você tremer Meu pavilhão é o que me faz chorar No Samba Hoje a Unis somos nós Comunidade Imperatriz é nossa voz Minha coroa faz você tremer Meu pavilhão é o que me faz chorar O Banas O Banas O Samba Veja onde somos nós Comunidade Imperatriz é nossa voz Avante Avante A nossa marcha começou Coragem A bombada Juvenil Em tempos de mexer Balagandaz Buscavam esperança Pro Brasil Na fé vão Lembrando barreiras A paz Era sua bandeira Rebelde sim De coração O que é nosso Ninguém tira Vale ouro Legalidade A liberdade De expressão Do Banas O Banas O Belém A galera gritou É gol É gol O estilo dançante Não lhe do sul É suzinho Os alvos do orado Usa lembrança Ficou A força da união Estudatil Toca a maneira Pega o Belém O Banas O Belém A galera gritou É gol É gol O estilo dançante Não lhe do sul É suzinho Os alvos do orado Usa lembrança Ficou A força da união Estudatil